E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um vídeo de zombies aqui do Call of Duty Black Ops 3 E dessa vez pessoal, uma teoria fodástica, tá? Essa teoria vai comprovar pra vocês que o próximo mapa vai ser em Stalingrad, pessoal E esse vídeo só vai ser possível galera, graças ao excelente feedback que vocês me deram aí com relação ao último vídeo que eu postei no canal Caso vocês não tenham assistido ainda, vocês podem clicar aqui na tela e assistir ele agora, antes de assistir esse vídeo aqui Que esse vídeo realmente, eu tenho certeza que vai convencer vocês, pessoal, esse vídeo também é uma resposta aí pra alguns dos inscritos Que tiveram dúvidas e perguntaram o porquê que seria em Stalingrad, tá galera? Muitos youtubers gringos aí, até o Reddit já sabem disso há muito tempo Então eu tô trazendo pra vocês em PTBR aqui o porquê de ser em Stalingrad esse próximo mapa de zombie Então pra começar aqui pessoal, a gente precisa encontrar todas as notas que é um easter egg aqui do mapa Shadows of Evil Esse easter egg eu não trouxe no canal porque até então eu não sabia pra que servia, mas agora eu sei Então pessoal, essas notas elas estão espalhadas pelo mapa e basicamente é um quebra-cabeça Quando vocês encontram todas elas, vocês formam uma imagem um pouco maior aí que tem algumas informações Então essa primeira aqui ó, fica aqui ao lado do Quick Revive, eu não vou mostrar todas, tá pessoal? Só vou mostrar que realmente existe essas imagens Porque o total são 10 galera E eu achei que não fosse tão necessário mostrar aí a localização de todas elas Então eu peguei algumas aqui ó, e mostrei aqui por exemplo a primeira no Quick Revive Essa segunda fica aqui em cima, onde faz o ritual do Nero Então vocês podem perceber aqui ó, realmente é muito escondida, praticamente não dá pra ver A terceira aqui ó, fica aqui embaixo, próximo o esgoto aqui, seguindo ali pro ritual do Jack É esse papel bem pequenininho, então alguns deles não dá pra ver qual é o desenho Depois aqui a quarta imagem que eu vou mostrar pra vocês, fica aqui na feirinha ó, bem nesse cantinho aqui ó Esse papel aqui também é uma das imagens aí do quebra-cabeças né A quinta que eu vou mostrar pra vocês, fica aqui ao lado do ritual do Jack né, onde faz o ritual do Jack ó Esse aqui já é um pouco maior, realmente dá pra perceber que ele tem alguma coisa a ver né E o último que eu vou mostrar pra vocês, fica ali onde faz o ritual do Campbell Bem nesse quadro de anúncios aqui pessoal, esse daqui é muito legal Porque ele praticamente, ele é imperceptível né Só quando você chega perto, realmente você percebe que ele tem algumas informações E quando o mapa está completo pessoal, nós temos essa imagem tá Essa imagem lá tem muitas informações reveladoras Mas as informações que nós vamos usar aí pra essa teoria São as quatro coordenadas geográficas que vocês estão vendo circuladas aí no mapa tá Cada coordenada geográfica dessa dá em um ponto diferente do mapa mundo tá O que a gente vai fazer então? Vamos usar cada coordenada pra encontrar um local no mapa E vocês vão ver que fera Mas primeiro de tudo, eu preciso mostrar aqui ó O load screen do mapa The Giant Ali em cima ele fala o seguinte, que é próximo a Breslau, Alemanha Próximo a Breslau, Alemanha Então vamos usar primeiro, a primeira informação que nós vamos pegar aí pessoal É ali a do canto inferior esquerdo Essa daqui pessoal Então nós vamos pegar aí essa coordenada geográfica E a gente vai aplicar ela aí no Google né O Google realmente, ele é muito foda Então a gente aplica aí essa informação no Google E exatamente pessoal, nós vamos parar na cidade de Breslávia E Breslávia pra quem não sabe galera Já foi conhecida como Breslau E em 1945 ela pertenceu à Alemanha Então a gente pode supor aí que o mundo zombie ali Ele passa no ano de 1945 ou um pouco mais pra frente Até a Polônia retomar aí o comando e retomar a posse de Breslávia Ela pertenceu à Alemanha na Segunda Guerra Mundial Então eu vou aproximar aqui pra vocês verem E exatamente esse ponto geográfico Que nós vimos ali naquele mapa do easter egg do Shadows of Evil Ele dá aí na cidade de Breslávia Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto pessoal Vamos olhar aqui o load screen do mapa Der Eisendrak Então ele fica próximo ao Erfen na Áustria Então vamos usar aqui agora a segunda coordenada Então é o canto superior direito Essa coordenada aqui pessoal Vocês vão ver que fera Então usando aí essa coordenada novamente no Google Ele vai nos dar aí um ponto exato E esse ponto exato pessoal Ele fica na Áustria né Se vocês aproximarem Vocês vão perceber realmente que ele fica próximo ao Erfen galera É muito muito foda de verdade Então vocês podem ver eu tô aproximando bastante ali ó Aproximando bastante mesmo E aqui ó Bem onde eu tô mostrando pra vocês Vocês vão identificar o Erfen né Que eu não sei o que é o Erfen Não sei se é uma rodovia Não sei se é uma cidade Mas enfim A gente tem ali o Erfen Próximo ao Erfen Depois galera A gente tem a load screen do Zetsubou no Shima E ele fala que é uma ilha remota no Oceano Pacífico Então vamos pegar aqui agora As coordenadas que ficam ali no canto inferior direito Tá galera então essas são as coordenadas que nós vamos utilizar agora Tá E com essas coordenadas quando vocês colocam aí no Google Ele dá na cara do gol Então vocês vão perceber que vai dar uma coordenada aí Que manda a gente direto pro Oceano Pacífico né Então vocês percebem ali ó Tá bem no Oceano Pacífico Tá no meio do nada Porém galera Quando vocês aproximam essa imagem Vocês vão perceber que próximo àquele ponto ali Nós temos aqui a ilha de Pompeia né A ilha de Pompeia E essa ilha pessoal Tem um deus chamado King of Nansapui Que é o deus do trovão E é exatamente o mesmo nome que a gente tem Naquela Wonder Weapon do mapa Finalizando aqui galera Nós vamos usar aí a última coordenada geográfica Que é do canto esquerdo superior E é aqui galera Eu vou provar pra vocês Que o nosso próximo mapa Vai se passar aí em Stalingrado Então vamos pegar a coordenada geográfica também E fazer a mesma coisa E repetir o mesmo passo Que nós fizemos nos outros mapas né Então digitamos aqui a coordenada geográfica Quando a gente pesquisa galera Olha onde vai parar Ele para exatamente em Volgogrado pessoal E Volgogrado fica na Rússia A gente já sabe que o mapa do Nicolai Vai ser na Rússia Mas Bruno você falou Stalingrado Por que Volgogrado? Volgogrado pessoal De 1925 a 1961 Se chamava Stalingrado E eu trouxe aqui pra vocês também Um artigo da Wikipedia pessoal Que prova isso né Que Volgogrado de 1925 a 1961 Se chamava Stalingrado Então aqui pessoal Eu mostrei pra vocês Que realmente O mapa do Nicolai Vai se passar em Stalingrado E que muito provavelmente Será o próximo mapa Ah Bruno Mas no final do easter egg Do mapa Zetsubou no Shima O Richtofen fala pro Nicolai Que uma série de eventos Tem que ser iniciada Realmente pessoal Essa série de eventos Ela deve ser iniciada Mas o que eu acredito Que seja esses eventos Se vocês lembram aí A Treyarch colocou Numa atualização Quando saiu o Zetsubou no Shima Aqueles símbolos verdes né Que quando você faz o easter egg Do mapa Ele aparece o símbolo verde Isso eu acredito Que a gente precisa fazer Todos os easter eggs Pra concluir O easter egg final Aí no último DLC No último mapa do Zombies Então eu acredito Que essa série de eventos Que o Richtofen fala né Então eu acredito Que realmente a gente precisa De todos os símbolos verdes Lá fora Pra conseguir concluir O easter egg Principal do jogo né Seguindo aqui pessoal Eu gostaria de mostrar Pra vocês Uma forte evidência Uma forte evidência Que realmente No próximo mapa Vai haver dragões Tá galera E essa evidência Fica exatamente aqui No quarto da Samanta No mapa Der Eisendrak Pra quem não sabe pessoal Quando esse mapa saiu Ele já tinha um easter egg Que mostrava aí Que o próximo mapa Seria realmente aí Um mapa de floresta E aonde haveria também Aranhas né Eu tô mostrando alguns desenhos Da Samanta aqui Porque esse easter egg Faz referência a esses desenhos Da Samanta Tá galera Então vocês precisam vir aqui No quarto da Samanta E vocês vão olhar Aqui em cima dessa mesa E lá no fundo pessoal Ou seja Colado ali No fundo dessa mesa Vocês vão perceber ali Que nós temos Três desenhos E esses três desenhos Pessoal Eu acredito que sejam Os próximos três mapas Né Aqui ó Da direita Você já pode perceber Exatamente Que tem a foto da Samanta Numa floresta E com aranha ali Uma aranha negra Ali fechando ela Então realmente Não tem dúvida Não tenho dúvida Que isso daqui Faz referência direta Ao mapa Zetsubonoshima E se a ordem pessoal É da direita Pra esquerda Então Sem dúvida Depois do mapa Zetsubonoshima O que nós teríamos aí Seria um mapa Com dragões Pessoal E se vocês olharem ali A frase que a Samanta Deixou escrita Ali No desenho dela Essa frase diz o seguinte Papai diz Que costumava usar dragões Há muito tempo Ou seja O pai dela E o Dr. Maxis Usou dragões Há muito tempo Né Portanto É possível Que nós Também consigamos Usar esses dragões E por fim Pessoal Temos a última imagem Né Que é uma imagem aí Que não revela nada Praticamente Né Ela tem ali A palavra secreto Né Segredo ali Circulado em vermelho Né Realmente grifado ali E tem a frase abaixo ali Dr. Group Tem segredo Ou seja Eu acredito Veemente pessoal Que O mapa da direita É o Zetsubo no Shima O mapa do centro É o mapa onde vai ser passada Aí Vai se passar Em Stalingrad E o mapa da esquerda Vai ser O último mapa do zombie Aí Que fecha aí Esse arco Essa história do zombie E eu gostaria de saber agora Pessoal O que que vocês acharam Dessa teoria aí E dessas explicações Se vocês gostaram Se vocês acham Que eu tenho razão No que eu falei Ou se vocês acham Que nada disso que eu falei Tem coerência Né Eu gostaria de verdade De ver os comentários De vocês aí E aquele pessoal Que falou o seguinte Ah Bruno Mas o porquê de Stalingrad Eu gostaria de saber Se vocês Se convenceram Que realmente Tem evidências Que o próximo mapa Vai ser em Stalingrad Né E também Que realmente Esses quadros aqui Que eu estou mostrando Aqui no fundo Para vocês Se eles fazem Referências fortes Que o próximo mapa Vai ser mapa De dragões Pessoal Então Deixem aí No comentário Pessoal Esse vídeo Deu muito trabalho Então eu quero De verdade Que vocês Arregassem O botão do like Porque eu fiquei Quase quatro horas Fazendo o vídeo Deu muito trabalho E eu quero agradecer O Flávio Que me ajudou Mais uma vez Na elaboração Desse vídeo E eu espero De verdade Que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Para ajudar a gente Pessoal Um forte abraço E até mais Transcrição e Legendas E aí